Música São 12 horas e 38 minutos E você que tá aí do outro lado vai acompanhar agora Como é que foi o des... Despeço, olha Como é que foi o meu desafio Eu fui desafiada pelo Peixoto, que é do Grupo Fera A ADC de Rapel Detalhe, eu morro de medo de altura Foi realmente um desafio Vamos ver Música Música Leandro, tá me perseguindo, o que que é? Eu quero dizer que eu fui obrigada a fazer isso Porque agora esse povo tá com esse tipo de desafio Pra cima de mim E a Bé Dani, ela vai também Ela vai me pagar por isso que ela tá fazendo comigo Eu só quero avisar você Música 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 Toma aqui, Ben Estamos chegando perto Leão tá ali atrás, preparado Eu não tô preparada Mas agora eu vou assim mesmo Sem estar preparada mesmo Música Música Olha, deixa eu explicar o que que tá acontecendo aqui, gente Tá ali Peixoto Veio resgatar a equipe Porque as três estão perdidas A gente tinha que ter entrado pela frente Entendeu? E aí a gente chegou aqui Agora a aventura começa agora Vamos lá Música Vamos lá, gente Depois de escalar o muro Eu e toda a equipe Com a ajuda do Peixoto A gente chegou aqui no prédio É um prédio abandonado Que fica aqui na Darcy Vargas E normalmente é esse prédio que vocês usam Pra poder fazer esse treinamento, né Peixoto? Isso, é porque aproxima mais da nossa realidade, né? Que a gente sempre Se for necessário a gente fazer algum adentramento no edifício Aqui é parecido porque tem essa casa Então a gente sempre tenta se aproximar no treinamento da nossa realidade Há quanto tempo existe o Grupo Fera? É Força Especial de Resgate e Assalto Isso Há 20 anos o Fera já existe, né? Lógico, nós fizemos algumas adaptações Com a entrada dos novos policiais, né? O Fera ganhou mais qualidade também A gente vem se aprimorando Vai buscar conhecimentos em outros estados Inclusive também fora do país, né? Tem pessoal formado na SUAT Enfim E a gente tenta diversificar o conhecimento Quando é que o Grupo Fera é acionado? Bem, o Fera é acionado Quando as duas primeiras malhas já não funcionam Já não conseguiram obter êxito ali, né? A gente chama a primeira e a segunda malha Quando não acontece isso, a gente chama a terceira malha Que já é a última raça Nós teremos o último mecanismo do Estado De conter alguma ameaça, alguma crise Quanto tempo você tem de Fera? Estou com seis anos de Fera já Nesses seis anos, qual foi a operação que mais te marcou? Aquela vez a gente conversou sobre a operação do São José Na Loteria do São José Acho que pra nós, do Grupo Fera, foi muito emblemática Porque foi algo que não é comum, né? E fugiu de todas as rotinas e diretrizes Já que a gente já tinha estudado ou treinado Foi bem tenso Quem eu vou encontrar lá em cima? É, lá... E tem o pessoal lá em cima já fazendo ali um treinamento? Quem que tá lá em cima? Bem, a gente tá... Comecei com você A gente sempre trabalha em companhia, né? Dos nossos parceiros da COE Que é a Companhia de Operações Especiais Que eu tive o privilégio de treinar com eles E ter a formação feita por eles também, né? Então eles sempre estão auxiliando o Grupo Fera E o Fera também auxiliando eles Nesses treinamentos A gente troca experiências E aprendizado, né? A gente vai trocando ideias Tentando técnicas novas E hoje a gente tá aqui junto pra treinar Então é agora, né? Isso, é agora Então bora Subir é fácil, hein? Então bora Subir é fácil, hein? Tem problema não, gente Tá seguro Meu Deus Tá, bora É... Pera aí Vamos explicar, né? Ela parece tanto comigo Acho que se ela descesse de costas A gente ia saber que não era eu Eu faço essa trança Vamos lá Como é que é? Me explica aqui o que eu vou fazer aqui, gente O que é que eu vim mesmo fazer aqui, hein? Bem, a gente vai fazer um rapé hoje aqui com você Vai fazer uma aulinha, tá? A gente vai fazer a parte do básico Fazer lá embaixo Depois a gente vai subir nos degraus Fazer uma adaptação E aí a gente vai conhecer o equipamento Você vai ter confiança nele Vai acreditar nele E aí sim que a gente vai começar a operar cada vez mais alto Ah, então a gente vai começar lá de baixo primeiro Sim, a gente vai fazer um degrau mais baixo Tá ótimo, gente Aqui já é a descida, né? Porque nós ancoramos lá em cima Aqui já é essa descida Não, mas por que isso? Aqui é só adaptação Aqui é adaptação A adaptação começa do sexto andar? É, tá pronto Não, não Eu sou uma pessoa que eu gosto de começar passos curtos Porque devagar você vai ao longe Então a gente começa do primeiro Não Vamos descer de novo, pessoal Não Aqui tá suficiente Dá pra bancar Tá tranquilo Tá sério mesmo? Então tá, né? A gente pode chorar? A atividade de autor é uma atividade que requer muita segurança A gente nunca coloca um aluno já do sexto andar Então o que a gente vai fazer? A gente vai te ensinar, a gente vai te mostrar os equipamentos Todos os equipamentos eles devem ser homologados É Isso aí é Isso Carga de ruptura Quanto que cada sistema suporta de peso A gente vai te explicar bem rápido É interessante o aluno saber disso Porque quando ele confia no equipamento Ele fica mais confiante de fazer atividade Quando o rapel é utilizado por nós, caveiras, em atividades policiais O aluno tem que estar dominando todas as técnicas básicas Hoje, nesse momento, a gente vai te ensinar só o básico E de repente, futuramente, a gente pode fazer alguma coisa mais evoluída E é essa evolução que você vai acompanhar amanhã Tá pensando que ia ser tudo hoje? Amanhã tem emoção Aliás, corre lá na rede social e comenta Responda Eu desci ou não desci? Esse medido desse rapel Eu tive coragem ou não tive? Ah, eu vou virar caveira ou não vou virar caveira? Pra virar caveira é um longo percurso A gente não é só descer de rapel, não Tchau, pessoal Amanhã a gente se vê E vai ter a segunda parte amanhã Fica ligado Tchau